O que é isso? Comparação, meu pai do céu, eu não vou hoje não, então, estrala pra mim, manda essa aí que eu vou, que eu vou pedir, papai do céu é o senhor que manda pra mim, mais um rio, será que é o senhor daí? Porque eu tava meio vilado aqui fazendo uma função, eu acho que não te agradou, né não? Bom, revelation, continuando aqui fi, pra você que vai querer uma mulher, uma mulher gostosa, daquele peitão mesmo, tá ligado? Aí você vai ter que pôr um silicone nela, né? Porque geralmente elas não vêm silicone nada não, alguns já tem uns mamazão, mas... Ah, peraí, desculpa, é que eu viajo fi, dica pra quando você tiver, fi, casado ou solteiro, fi, seba, fi, ó, panela tá meio grotesca fi, é sério, panela tá meio grotesca, homem é bruto, né, homem lava a louça, lava o chão também, mas vou te dar a dica, fi, serrapa a panela com isso aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Meu irmão de Deus, calma. Sim, mas se você for meio passe, se quiser pôr na água um pouquinho sabão e deixar de molho igual, deixa essa aqui, ó, dá certo também. Mas eu queria falar pra você fi, você seca isso aqui, ó, e faz assim, ó. Ai, calma, calma. Salve, galera, se você quiser ter um cachorro também, um hot varif e edecria, você vai ter que cuidar dos nenéns, pois, pra dormir. Agora vamos pro paniná, que eu tenho que lavar a louça. Tchau, tchau, tchau. Fiquei minha bandeira aqui, aí, ó, passa o pan, fi, pra depois não falar que não foi eu. Agora, fi, uma bostinha ali pra catar uns trens aqui, fi, mas eu vou hebrocar, fi, enquanto eles dormiam, eles me deram sossego. Eu não vou ter nessa limpeza hoje, fi, eu tô começando, marido de aluguel, quatro, três, sei lá, fi, eu tô começando essa vida aí de ajudar, fi, ajudar a esposa, fi. Mas não vai ser hoje que eu vou concluir isso, não, eu vou ter uma recaída agora, fi, mal comecei, já vou ter uma recaída, essa roupa eu que não vou lavar, fi, a máquina tá estragada, fi, a máquina não é só ligar, não, fi. Fala, lá, 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 lá. Fih, meu, é, fui fugir daqui, tá ligado? Eu vou me exaltar, vou até lá, dele, vamos broncar a família, que nós tem vídeo. Tchau.